E aê! Aê! Bem-vindos! Eu tava indo pra baixo. Tava indo pra baixo pra baixo. Tava indo pra baixo. Eu tava indo pra baixo, eu tava indo pra baixo. Mas é, é real que o mercado, os caras anunciaram que teve o corte de rating no Brasil, o novo corte de mercado estava sendo em 3%, né André? Ela perdeu mais de mil pontos em 45 minutos, se não me engano, 1200 pontos, está mostrando o gráfico aí para vocês, estão dando uma olhada. Em 45 minutos caiu quase 3% em Bovespa, 3% parece pouco falando, é muita coisa, é muita coisa, é só você ver essa barrinha vermelha que está no braço. É desesperadora, ela é feia. É interessante você ver que por mais que estava todo mundo sabendo, quando sai notícia o mercado reage dessa forma que é horrível para o acionista, mas que é comum no meio do mercado financeiro, mas vocês estão dando uma olhada aí, quem está vendo esse vídeo aí, estava posicionado, sabe bem o que a gente está falando. Quem não tinha dinheiro na Bolsa, nem sabe que notícia é essa, então parabéns, a terceira maior agência de risco acabou de rebaixar o Brasil. Estou sabendo que tudo isso que está dando de errado, todas as notícias ruins se refletam dessa forma, é assim. É legal falar para todo mundo que está vendo que muitos países e muitos investidores de fora do país, eles precisam que o país seja... Muitos investidores, eles precisam que o país seja... Não só o país, é uma classificação de risco que pode ser feita em cima de uma empresa, até de um estado, de um país, para mensurar o mercado lá fora, para mensurar qual é o risco de crédito daquele país ou daquela empresa, enfim. É uma forma para você investir, então se você tem uma nota de crédito um pouco menor, existe um risco maior, o investidor vai vir aqui e vai exigir uma taxa maior de retorno, porque tem mais risco para aquele negócio. A Globo resume muito bem, né, um título de bom pagador, que desnata, Fê, não tem a ver. Ela fala aí do Jornal Nacional, ela fala que talvez um título de mau pagador. Não tem ninguém! É, agora o S&P chamou o Brasil de mau pagador, é isso. Como pode o Standard & Poor's te ajudar? É mais ou menos isso, é como se fosse um Serasa mundial. Tá ruim lá, entendeu? Então existe uma empresa que ela olha para o país e ela fala, vamos ver, vou dar uma nota para o seu ex. Aí ele olha lá e fala, o Brasil tá horrível, vou diminuir a nota dele, é mais ou menos isso. E o que acaba refletindo nas taxas, o André, por exemplo, acaba se tornando um mau pagador, o André vai me pedir 10 reais emprestados e eu vou cobrar 20% dele, uma taxa maior, porque eu sei que um título de receber é menor. E essas agências de risco, elas não fazem só em cima de país, elas fazem em cima de empresas, em cima de municípios, até a gente acabou de ver, São Paulo foi rebaixado. São Paulo, Rio, Santa Catarina, os quatro estados, quase cinco estados. Então é importante, é muito importante porque os investidores ficam de olho nisso e quando as três maiores agências de risco, quando duas das três maiores acabam rebaixando, o que for, se for um país ou se for uma empresa, muitos investidores nem podem mais ter o dinheiro deles lá dentro. Ou seja, eles são obrigados a retirar. Então se essa simp foi a segunda ou se foi a terceira, tem gente aí que acabou de bater um reloginho. Você tem um mês para tirar todo o seu dinheiro desse lugar. E tem muito fundo também, tem um percentual para aplicar em um país que é junk, tem um percentual para aplicar em países com risco menor. Então automaticamente eles têm que ajustar a posição e vai acabar retirando o dinheiro do país. É horrível. Porque o dólar sobe. E aí o que acontece, o dólar sobe porque o cara está com dinheiro aqui de fora, ele vai vender o título e ele vai comprar dólar para ir embora. Ele não vai embora com real, vai embora com dólar. Ele acaba comprando mais dólar, tanto que o dólar operou em cima de 4 reais de novo. Voltou para cá. Voltou para trás o dólar. É uma cadeia. É uma cadeia assim de coisa horrível. É. Deve eleição para o líder do PMDB na Câmara. De um lado estava Leonardo Piscione, amigo da Dilma. Do outro lado estava Hugo Mota, amigo do Mr. Cunha. Vai! Ele foi apertado. 37 votos a 30. 57 para o Leonardo Piscione, que já era então, ele foi reeleito e ele é amigo da Dilma. Isso estava em um ponto muito central, porque isso vai ditar agora o caminho do impeachment. Porque o Piscione é aliado do governo e o Hugo Mota é aliado do Eduardo Cunha. Mas foi meio vitória do governo, mas também meio pau a pau mostrou que está dividido o partido. Mostrou que está dividido o partido. Mas o Cunha sempre teve mais da metade, né? Então agora mostrou que está mudando. E é legal porque a Dilma, não sei se você lembra um tempo atrás, ela andou distribuída em ministério para o PMDB. Quando começou essa pressão do impeachment, ela teve que ceder. Então ela começou a liberar o ministério. E todos esses caras que ela liberou o ministério, então todos esses ministros, largaram seus ministérios. Para aí, voltaram a favor da nossa mamãe, Dilma. Inclusive o ministro da saúde. Foi recebido por muitos rica vírus. É um absurdo, porque o cara sai do seu cargo para ajudar, né? Como é escancarado o Brasil. Não, ele escancarado. Voltando, o Piscione ganhou, foi reeleito. Agora a Dilma está tranquila, ela está tranquila, não vai ter. É mais assim, não vai ter impeachment. Não vai ter impeachment. Eu acho que não ia ter, sinceramente, eu achei que não ia ter. Não tem vazamento, assim, porque não tem vazamento. Todo mundo fez o que ela fez. Só que ela tem 5% de aceitação da população total. Tá, precisa de governar ali. Tchau, tchau. 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 E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho